Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não apenas de visão e de som como da mente. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra. Entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos nossos temores e o cume de nosso conhecimento. Você agora está viajando através de uma dimensão de imaginação. Próxima parada... Além da imaginação.